Um conto de fada, que eu caminhei Sozinho sem nada, também sem eu Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, de nada era pra ela Pancadão, império do som É simplesmente a qualidade exata do rap Comigo casaria Um conto de fada, que eu caminhei Sozinho sem nada, também sem eu Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, de nada era pra ela Fica meu benzinho, se você me amaria Me contou de carinho, comigo casaria O que é sucesso toca primeiro aqui No Pancadão, império do som Um conto de fada Que eu caminhei Sozinho sem nada, também sem eu Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, de nada era pra ela Me contou de fada, que eu caminhei Sozinho sem nada, também sem eu Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, de nada era pra ela Fica meu benzinho, se você me amaria Me contou de carinho, comigo casaria Se liga na qualidade Esse é o Pancadão, império do som De pesina Música 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 Música